Então, eu venho falar sobre um tema que hoje talvez esteja um dos mais comentados, era um dos mais comentados até a semana anterior, que é a reforma da Previdência. Hoje só se fala do momento da renúncia do Temer ou, enfim, do impeachment do presidente. Então, esse é o tema. Quando a gente pergunta a reforma da Previdência, nós temos aqui o auditório cheio, nós temos a PEC 287, que está a tramitação do Congresso. Eu gostaria apenas de ter uma avaliação de quantos aqui já leram a PEC 287 do grupo. Muito bem. E quantos tiveram a oportunidade de ler o relatório aprovado nas comissões que está para ser votado no plenário da Câmara? Vejam bem, a reforma da Previdência, ela não atinge só quem é especialista na área previdenciária. Ela atinge cada um de nós aqui que estamos presentes. Ela atinge os nossos familiares, ela atinge as pessoas que, eventualmente, quem está esperando um filho também atinge, desde a gravidez, porque aí nós temos uma criança que vai gerar o salário e maternidade. Nós temos as pessoas que vêm a perder um ente querido, a pensão por morte, enfim, afeta a todos. Se nós aqui, que estamos em um grupo de juristas, não lemos a reforma que está sendo votada, não temos ideia do que ela se trata, vocês imaginem o leigo, o trabalhador, o operário, será que ele tem ideia do que está sendo preparado, do saco de maldades que está sendo votado naquele Congresso Nacional, para deixar a vida dele, uma vida que ele vai ter que trabalhar todos os seus dias e, provavelmente, não terá uma aposentadoria? Essa falta de diálogo, essa falta de comunicação entre o governo, entre o legislativo, torna uma reforma como essa, tocada a toque de caixa? E o primeiro ponto que eu queria apresentar, Alice, me permite? É justamente o cronograma dessa reforma. Ela foi apresentada como uma caixa preta, ninguém a conhecia, em dezembro de 2016. Ela chegou e ela já estava com o parecer pela Constituição dela, pela aprovação, pronto. Na semana seguinte, já foi votada e aprovada, como sendo constitucional a proposta. Aí se abriram para os debates e nós tivemos o parecer aprovado na comissão, que é obrigatória depois, comissão especial, antes de ir ao plenário, em maio, e logo em seguida ela foi encaminhada, ainda estamos no mês de maio, para a votação em plenário. Já teria ocorrido, não fosse o escândalo da semana anterior. E, apesar de tudo, alguns comentam, não, mas é agora com essa situação da fragilidade do governo, talvez o Michel Temer deixe a presidência, venha outro presidente, vão esquecer da reforma previdenciária. O que vocês acham? Vai ser esquecida? Vai ser abandonada? De forma nenhuma. Porque essa reforma não é uma reforma de um governo, não é a reforma do presidente atual e nem a do que virá. É a reforma do mercado financeiro, é uma reforma encomendada, uma reforma que foi imposta ao Brasil e que está sendo votada a toque de caixa para que a população não conheça exatamente o que está sendo votado. Então, essa é a realidade. Nós não podemos nos iludir que, bom, agora vai sair troca de governo novamente, ou um governo que vai ficar enfraquecido, e as reformas que são em andamento não vão ser aprovadas. As reformas que estão tirando direitos sociais continuarão sendo votadas. Trabalhista, previdenciária estão em voga. Então, o que acontece? Nós temos que estar atentos, estar preocupados, porque muitas dessas regras vão ser questionadas. E vocês, quem atua na área previdenciária, ou mesmo até quem não atua, o que tem a cliente batendo no escritório? Doutor, o que eu faço? O meu aposento ou não me aposento? Se eu esperar vai me piorar? Como é que vai ficar a minha situação? Não é essa a grande dúvida? O que vocês vão orientar para alguém que vem à porta pedindo uma informação? O que vai acontecer se essa reforma for aprovada? Então, eu gostaria de aproveitar esse momento que foi dado nesse debate para alguns questionamentos. Bom, reforma, primeiro, é possível, é necessária? Temos realmente que fazer reformas previdenciárias de tempos em tempos para ajustar as novas condições. Hoje há quase um consenso de que há necessidade de ter, pelo menos, uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição. Não, não os 65 anos que está sendo proposto, mas uma idade compatível com a realidade brasileira. Então, algumas mudanças, elas se fazem necessárias de tempo em tempo dentro da previdência social. Agora, ela está focada apenas no ajuste fiscal, essa reforma. Está sendo visto quanto vai economizar, quanto vai resultar, ao longo prazo, de economia para os cofres públicos. Essa é a preocupação. E é uma proposta que tem um foco, retirada de direitos e não melhoria da cobrança da dívida pública, das execuções fiscais que não são dados andamentos, da dificuldade de se cobrar e pouco se faz nessa questão de dívida pública, que tem mais de 500 bilhões só de dívida previdenciária, que não é cobrada. Mas a reforma não mexe na área contributiva das empresas em si. Mexe do trabalhador, por exemplo. Segurado especial, mesmo aquele que trabalha em regime de economia familiar, pela reforma vai ter que contribuir, porque se ele não contribuir, não se aposenta mais. Mesmo aquele pequeno agricultor que só tem renda quando dá comercialização da produção, vai ter que contribuir todo mês. Ele, a mulher e os filhos para poder se aposentar. Isso mexeu agora com relação a outras questões de ajuste fiscal, da parte de custeio, não houve alteração. Muito bem. Aí vem a questão do déficit da previdência. Que caixa preta. Nós temos anunciado pela Anfip, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, dizendo que a Seguridade Social, que engloba saúde, assistência e previdência, é superavitária. E aí nós temos, por lado do governo federal, dizendo que esse sistema apresenta um déficit de 258 bilhões. Isso não está claro. Como é que nós vamos entender? Se quem fiscaliza, se quem é responsável pela arrecadação, que são os auditores fiscais, dizem que o modelo é superavitário, e o governo apresenta déficit de 258 bilhões. Então, vamos, primeira coisa, o que nós temos que fazer? Vamos ver exatamente qual é o déficit, se existe ou se não existe, apurar onde é que está indo esse dinheiro todo. Então, vejam bem, por isso foi instalada agora, em abril, uma CPI no Senado, para tentar identificar isso. Então, imaginamos a seguinte situação. Se nós vamos ter o nosso orçamento familiar, antes de eu começar a cortar a ida ao cinema, ou o jantar fora de casa, porque eu digo que o meu orçamento já não fecha mais, eu tenho, pelo menos, que fazer um balanço, ver qual é a minha receita e a minha despesa, para ver se realmente eu tenho que cortar o jantar e o cinema, ou basta cortar o jantar ou o cinema. Agora, eu faço uma reforma para cortar tudo. E os números não são claros. Então, esse é um primeiro ponto que se questiona. Mas, então, vamos ver o que diz esse projeto. Nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar na minha exposição, não com a proposta original da PEC 287, de dezembro, mas com a proposta já aprovada na comissão especial, que está pronta para votação no plenário. É essa a nossa realidade atual. Direito adquirido. A proposta, ela vem com um artigo dizendo do respeito aos direitos adquiridos. Direito adquirido e quem implementou os requisitos para a aposentadoria e não o está requerendo. Então, a regra de direito adquirido, ela sempre tem sido observada nas reformas. Então, quem implementou todos os requisitos para se aposentar, por exemplo, tem 35 anos de contribuição e não tem idade de 65 e não requerer aposentadoria, mesmo se alguém estiver contribuindo pelo teto, o valor da aposentadoria será bem pequeno. E ainda vai ter um percentual que não vai ser 100%, vai depender dos anos contribuídos. Mas vocês têm uma ideia? Sabe qual é a média de valor de benefício pago pela Previdência no regime geral? Mês de abril, quanto foi? Sabe quanto foi? R$ 1.200. Essa é a média dos benefícios do regime geral. Então, vocês acham que essa reforma ainda vai acabar dando tanto dinheiro para o governo solucionar outros problemas da corrupção? Muito difícil. Aí vem a aposentadoria por invalidez. Qual é a regra que nós temos na invalidez hoje? A invalidez é 100% daquilo que o segurado tinha de média contributiva. Agora, 100% vai ser apenas no acidente do trabalho ou doença ocupacional. Nas demais hipóteses, é pelo tempo contribuído. Então, a primeira regra é o seguinte. A regra dos 70% prevalece. Então, vamos imaginar alguém que tenha 20 anos de tempo de contribuição. Um salário médio, que se ele conseguiu, de R$ 2.000,00. Média contributiva, muito boa. Aposentado por invalidez, com 20 anos trabalhado. Qual é o valor do seu benefício? R$ 1.400,00. Por quê? Ele fica nos 70%. Ele só aumenta dos 70% quando ele passar, então, dos 25 anos, que ele vai começar a agregar a mais. numa aposentadoria por invalidez, que não é por acidente do trabalho. Então, vejam bem que situação que nós temos. E a aposentadoria especial? Criciúma. O maior número de aposentadorias especiais está aqui. Imagine que agora a aposentadoria especial só será quando tiver prejuízo à saúde do trabalhador e efetivamente comprovada. Ah, o sujeito trabalhava com ruído excessivo. Aí ele vai passar por um exame para ver se ele perdeu a audição. Não perdeu? Então, pode ter trabalhado com ruído excessivo. Não foi efetivamente prejudicial à saúde. O tempo é comum. Não vai mais contar quando é prejudicial à integridade física. Então, quem trabalha com exposição, por exemplo, os eletricitários, não conta mais. Vigilantes, não conta mais. É só prejudicial à saúde e também com a regra. Efetivamente. E vejam bem. Ele vai poder até se aposentar, mas vai ter idade mínima agora. Imagine o mineiro de subsolo em frente de escavação. Tempo de trabalho para ele é 15 anos. É 15 anos. Mas ele, se ele não tiver 55 anos, ele não fecha outro requisito. Ele vai sair do trabalho para o caixão, porque a pneumonia e outras doenças que ele vai ter não vai conseguir atingir. Imagine a aposentadoria especial com idade mínima, 55 anos. Quando a aposentadoria especial é para impedir que o trabalhador exerça atividade nociva por muito tempo, superando sua capacidade e saia do mercado de trabalho antes disso. Vai ter idade mínima. E o tempo reduzido pode ser de, no máximo, 10 anos em relação ao que nós temos. E, enquanto isso, nós vamos ter essa situação. Além da média, que vai ser uma nova lei complementar. conversão do tempo especial em comum acabou, não tem mais. É só até a data do tempo trabalhado até a emenda constitucional. Depois disso, se o sujeito trabalhou 20 anos em tempo especial que prejudicou a sua saúde e ele muda de atividade, pela regra nova, o tempo vai contar como comum. Não vai mais poder converter tempo especial para comum. Vejam bem. O tempo rural só vai ter que poder contar com contribuição, o segurado especial. O tempo especial de quem trabalha atividade nociva só vai poder servir para a aposentadoria especial. Com idade mínima. E, se ele sair indo para atividade comum, conta todo como comum. A não ser o que foi trabalhado até a emenda 20. Se não mudasse, por exemplo, aqueles 20, valeriam 28. conversão 1.4. O deficiente, que hoje tem uma regra também de aposentadoria com regras diferenciadas. Também vai ter alteração. Vai mudar com a regra nova, enquanto não sair uma nova lei complementar, que vai alterar 142. Vai ter a idade mínima pelo menos de 35 em atividade leve, de tempo trabalhado, 25 em tempo moderado, a deficiência grave, ou 20 anos, uma deficiência grave, 20, 25 moderada. Então, isso também vai alterar. E o professor? O professor, para que ter regra especial? Era para... A regra proposta na PEC original era igualzinha aos trabalhadores comuns. Agora, teve uma amenizada. Não, então o professor vai ser 60 anos de idade, tanto para o professor como para a professora. Mas tem que ter, no mínimo, 25 anos de contribuição no magistério. Mas aí, o que vai acontecer com o professor? Ele, naquela regra aqui, que eu estava colocando aqui, na prepanente, 25 anos, vai dar direito para ele a 70% da média contributiva. Não vai dar 100%, também 70%. Certo? Então, o professor que hoje se aposenta, a professora pode, com a idade, não ter idade mínima, pode se aposentar com 25 anos de magistério, aí, com a reforma, ela vai ter que ter não só os 25 de magistério, vai ter que ter 60 de idade. Muito bem, tem uma regra de transição para professores e professoras, partindo da idade de 48, 50, e o pedágio do 30% do tempo faltante. Mas isso logo é atingido, porque vai subindo dois em dois anos, e em 2038, já vai valer os 60 anos para todos. Isso que vai subindo aqui, então, todas as regrinhas de transição. Aí, vocês estão vendo aqui, só eu estou mostrando algumas regras de transição. Vocês imaginam a situação, chega um trabalhador, qual é a minha regra? Qual é a minha transição? Haja matemática e enquadramento nisso, para compreender. Pensão por morte, essa, coitadinha, da pensão por morte. A regra hoje, ela é 100% daquilo da aposentadoria que o segurado recebia, ou daquilo que ele teria direito se fosse aposentar por invalidez. A regra muda. Não é mais 100%, é 50% mais 10% por dependente. Essa é a regra. se tiver aposentado da aposentadoria, se não tiver aposentado, vai calcular como se ele tivesse aposentadoria por invalidez. Se a morte foi por acidente do trabalho, vai ser sobre o valor do salário de contribuição integral dele. Se não for, vai ser sobre a média contributiva menor do 100%, então, do 70% que vai ser. muito bem, mas não é só isso. Hoje, por exemplo, tem uma mulher e dois filhos, cada um recebe um terço da pensão por morte. Os filhos atingem os 21 anos, a mulher recebe o valor integral. Pela regra nova, não. A cota à parte do filho desaparece. Não há a reversão de cotas. Então, essa é uma outra mudança. Elas cessarão. o piso vai ficar em um salário mínimo. A proposta inicial era não ser o salário mínimo, mas vai ficar em um salário mínimo. Então, vai ser dessa forma. A outra situação, que é acumulação de pensão e aposentadoria. O que acontece pela proposta? E, segundo o governo, isso não pode ser alterado. Só pode acumular a aposentadoria e pensão se o valor da aposentadoria mais a pensão não der mais do que dois salários mínimos. Então, se alguém é aposentado e ganhar mil reais, a mulher está aposentada e ganha mil reais como professora depois de ter todo um longo tempo de magistério. E o marido vem a falecer. Vai ver a pensão por morte dele e daria um salário mínimo. Mas, como ela já recebe mil de aposentadoria, não pode acumular porque a soma dos dois passa de dois salários mínimos. Certo? Ah, mas se for de regime diferente, também não pode. Independentemente do regime. Antes estava para escolher. Agora não pode. Então, essa é a regra da vedação de acumulação de pensões quando passa a ser dois salários mínimos. E isso vale também para o regime próprio, não é só para o regime geral. mas é dada a opção pela mais vantajosa. Ela pode ficar com a aposentadoria dela de mil, não precisa ficar com a pensão de um salário mínimo. Luas. Benefício de luas. Para quem, então, não se aposenta, a Havan, pelo menos, vai ter o benefício assistencial, aquele de um salário mínimo que hoje é dado para os idosos a partir de 65 anos e para os deficientes independentemente da idade. Diz que comprove vulnerabilidade social, ou seja, as pessoas que vivem naquele grupo familiar sobre o mesmo teto não têm condições de manter-se dignamente. Pela regra, deixa de ser um benefício propriamente dito e é tratado como transferência de renda. A idade sobe de 65 para 68. 2020 vai ser 66, 2022, 67, em 2024, chega aos 68. Mas o mais grave não está nisso. O que acontece? Não vai mais se verificar se as pessoas que residem naquela casa têm condições de se autossustentar. Vai ser verificado se quem também não mora na casa, mas faz parte do grupo familiar, tem renda. Então, não adianta. Não vai ser mais só o grupo, aquela família, aquele que vive sobre aquele teto, mas vai ingressar para verificar se tem algum filho que mora em outra cidade, que é casado, que tem outras fontes de renda. Todo mundo vai ter que ser investigado para ver se não pode manter aquela família. Então, o idoso vai ter que ser primeiro sustentado pelos filhos e se os filhos não tiver, ou não tiver filhos para sustentar, então vai ter feito essa transferência de renda. é quase assim só na situação de miserabilidade plena, isto é, as regras todas vão mudar. Pois bem, aí a gente vendo isso tudo e vocês não tinham lido essa proposta. E a maioria da população não sabe dessa proposta, mas o Congresso tem pressa em aprovar. por que será? Por que a propaganda da reforma da Previdência não fala do que ela mexe? Só diz que tem que fazer a reforma porque se não fizer a reforma não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria futura. Se isso era verdade, por que o ano passado nós tivemos a aprovação da DRU, a Desvinculação de Receitas da União, retirando 30% da arrecadação da Seguridade Social para aplicar em outras áreas? Se era deficitário, por que eles quiseram aprovar aquela DRU, aquela emenda constitucional antes de aprovar a reforma da Previdência? Qual é o sentido? Primeiro, esvaziar o cofre para depois dizer agora nós temos que reformar e tirar direitos para poder, com o que sobrou, pagar os benefícios. Essa é a verdade. Mas, muito bem, vendo isso, o que eu vejo, entre outras coisas? Essa reforma, ela fere princípios constitucionais. Por exemplo, a universalidade de cobertura e de atendimento. O que é a universalidade de cobertura e de atendimento que está no artigo 194, parágrafo único, inciso 1º da nossa Constituição? que todas as pessoas têm direito a ter a Seguridade Social, entendido, saúde, previdência e assistência e ter prestações para as que cubram todas aquelas situações em que elas dependem de uma prestação para manter uma vida com dignidade. Vendo isso, começo a avaliar. Ter direito a uma aposentadoria vai ser quase que um crime e quase que algo inatingível na medida em que essas medidas todas sejam aprovadas e entrarem em vigor. Então, vamos ver o seguinte, se a Previdência Pública está ruim, a Previdência Pública não vai me dar mais garantia, eu já não contribuía muito, vou parar de contribuir. E se a população começar a fugir da Previdência e é o que está acontecendo e vai ampliar, a Previdência vai ficar ainda pior, porque se não houver arrecadação, vai, ou novas entradas, os jovens não se estimulam pela Previdência oficial, quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? Aí vai vir o problema, porque Previdência no Brasil sempre foi comprometimento entre gerações. A geração que está ativa hoje contribui para pagar a aposentadoria de quem hoje está recebendo, com a expectativa de quem está contribuindo hoje, amanhã se aposente e quem entrar no mercado de trabalho contribua para pagar a aposentadoria dele, o benefício dele. Se nós criarmos uma reforma tão ampla, uma situação de cobertura tão rigorosa, haverá um desinteresse e futuramente nós teremos um abandono grande e aumento da situação de déficit da Previdência. Ou seja, o que essa Previdência vai fazer, ela vai ampliar o déficit da Previdência, porque ela vai desestimular a inserção no sistema. Então nós só teremos um agravamento. Mas qual é o objetivo, voltando à minha fala inicial, o porquê que essa reforma foi encomendada? Qual é o objetivo dela? É o enfraquecimento da Previdência pública e a abertura de um novo mercado promissor, lindo e maravilhoso, que é a Previdência Privada para esse país. A Previdência Privada que vai ser a grande salvação, a propaganda vai ser em cima disso. Faça a Previdência Privada, contribua para planos de Previdência Privada. E aí, quem garante que vai ser pago o benefício da Previdência Privada? Não. quem é que tem a garantir? O governo não vai garantir mais. Vocês têm ideia, e não é divulgado, só divulga a déficit da Previdência Pública. Vocês têm ideia de quantos fundos de Previdência complementar, só os fechados, tiveram de prejuízo o ano de 2016, que são aqueles fundos das estatais, que daí, então, a contribuição por capitalização, tudo direitinho? Foi mais de 70 bilhões por problemas de quê? De gestão, mais de investimento. Será que o pessoal que tem Previdência complementar está tranquilo? Quem trabalha no Correio, será que vai receber a sua Previdência complementar? Quem trabalha na Petrobras, quem trabalha na Selesc, na Eletrobras, estão todos fundos altamente deficitários. Os bancos querem, e é objetivo, é arrecadar nesse primeiro momento, porque no início tudo é lindo e maravilhoso, é arrecada. Agora, lá na frente, será que daqui 30, 40, 50 anos o Bradesco ainda vai existir? O Itaú? Alguém lembra dos bancos que nós tínhamos no país há 50 anos atrás? pouquíssimos dos que estão hoje no mercado estavam presentes. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, a minha preocupação? Temos que tentar, e ainda há tempo, de evitar essa maldade da aprovação dessa proposta de emenda constitucional que retira direitos sociais. vamos ter que, se ela for aprovada, tentar declarar em constitucionalidade vários desses artigos que estão fazendo uma verdadeira violação do princípio maior, que é a universalidade da cobertura e do atendimento. E aí, com certeza, nós vamos ter demandas judiciais em número muito grande para tentar a concessão de benefícios, porque a negativa tende a aumentar, seja por não preenchimento, por um motivo ou outro que aqui vão se apresentar. Então, eu gostaria de trazer uma mensagem positiva, mas dentro desse cenário que nós vivemos no nosso país, em que a gente liga a televisão todo dia, seis horas da manhã ou seis e meia que a gente acorda e diz o que estourou hoje. Quem é que foi preso na operação de hoje? Não é essa a verdade? Será que o governo Temer ainda amanheceu o presidente? O que será? Nós não podemos viver numa insegurança que nós estamos vivendo hoje, minha gente. Isso não é adequado. Como é que nós vamos passar por nossos filhos um amor à nossa pátria numa insegurança total? E será que foi a Previdência que causou esse caos econômico, esse caos que nós vivemos? Não é a Previdência. É a roubalheira sem tamanho. Olha a quantidade de bilhões que são desviados e que foram do dinheiro público, o BNDES, quantos bilhões, quantas vezes daria para pagar tudo que a Previdência paga ou tem de gastos cada ano com o que o BNDES é desviado de recursos e que não volta? E outras tantas. Enfim, essa é a realidade. Quero só fazer um convite e vou estar aqui voltando em Criciúma, na UAB, para um curso junto com o professor Carlos Alberto sobre atividades insalubres e perigosas, seus aspectos trabalhistas e previdenciários no dia 7 e 8 de julho. Será uma satisfação voltar aqui e para quem for aqui da região será uma oportunidade de rever para tratar também de outras questões. Meu muito obrigado pela atenção e pelo carinho que recebi aqui nessa chegada.